Eu sempre fui apaixonada pelo sol, mas quem sofreu com essa paixão eram os meus cabelos. Até que eu descobri Seda Melanina UV, específico para cabelos escuros com melanina em filtro solar. Só ele protege cada fio do avermelhado do sol, ajudando a manter o brilho e a cor natural. Tô com ciúme desse sol, hein? Seda Melanina UV, beleza e proteção para cabelos escuros.